Ô moçada, cês tá bom? Gente, tô aqui perto do meu fogão à lenha, já acendi ele aqui e nesses dias vocês sabem que vai vir receita boa por aí. Hoje a gente vai fazer um doce bem bacana, um doce bem antigo e que eu sinceramente nunca vi aqui no YouTube. Então é um doce aí da época da minha avó, que a minha avó fazia bastante. Eu lembro aqui da minha mãe contar que todo mundo gostava desse doce e esse doce vai ser uma mistura de doce de leite com queijo, com polvilho e com ovo. Então é um doce aí bem diferente, bem bacana e bem saboroso. Tenho certeza que vocês vão todos gostar dessa receita que é uma receita aí de tradição de família mesmo, passada aí de geração pra geração. Então separei aqui o meu tachinho e antes de levar ele no fogo a gente vai fazer o ritual aqui de passar um pouquinho de detergente ou de sabão no fundo do nosso tacho. Como eu sempre falo pra vocês, pra quem vai cozinhar no fogão à lenha isso aqui é fundamental pra facilitar na hora da gente limpar e tirar o carvão que vai acumular aqui no fundo do nosso tacho. Então vamos levar o nosso tachinho ao fogo aqui e nós vamos colocar aqui no nosso tachinho meio quilo de açúcar pra gente dar uma derretida nesse açúcar, pra gente dar uma caramelizada nele. Aqui pessoal é só uma tostadinha de leve só pra dar uma corzinha no nosso doce. A gente não precisa deixar o açúcar caramelizar todo. E nesse ponto aqui pessoal, já tá bom. Como eu disse pra vocês, a gente não precisa deixar o açúcar derreter todo. É só um pouquinho pra dar uma cor mais bonita aqui no nosso doce. E agora com cuidado, eu vou acrescentar aqui 2 litros de leite. Então acrescentei o leite aqui pessoal e vocês vão perceber que o açúcar ele vai meio que em um pedra aqui no fundo do tacho. Então aqui agora eu vou esperar esse leite aquecer derreter todo o açúcar e começar a ferver. A gente tem que ficar esperto aqui, né? E tem que acompanhar de perto pra esse leite não ferver sozinho porque se isso acontecer, provavelmente ele vai derramar e vai sujar aqui todo o nosso fogão. Então a gente não pode distrair muito. A gente tem que ficar acompanhando aqui. Aquele açúcar que tava empedrado aqui no fundo já derreteu todo e agora é só a gente esperar o nosso leite aqui começar a ferver. Vocês observam que o nosso leite ele começou a ferver e agora a gente vai mexer aqui por mais ou menos uns 4 minutos pra esse leite estabilizar. O leite ele tem uma característica que ele derrama muito fácil, né? Quando ele tá fervendo. Mas depois ali de um determinado tempo, geralmente aí por volta de 3 a 4 minutos que ele tá fervendo, ele vai estabilizar e não vai derramar mais. Então aqui a nossa missão agora é mexer esse leite aqui por aproximadamente 4 minutos até ele estabilizar e parar de subir. O pessoal que tiver fazendo aí no fogão a gás pode inclusive abaixar o fogo nesse momento pra facilitar esse processo. Outro segredo aí que eu sempre falo pra vocês quando a gente tá trabalhando aqui com leite, né? é a gente sempre fazer numa panela ou num tacho bem maior do que a quantidade de leite que a gente tá utilizando. Sempre tem que sobrar aqui uma boa borda livre. Essa borda livre é a segurança que a gente tem que esse leite pode subir um pouco que ele não vai derramar. Então nada de trabalhar com a panela ou com um tacho muito à conta da quantidade de leite que a gente tá utilizando porque senão a gente não vai conseguir evitar que esse leite derrame. Moçada, e pra quem quiser se aprofundar na área da culinária mineira e aprender a preparar doces ou outros pratos típicos aqui de Minas Gerais tão antigos quanto esse o nosso curso de receitas mineiras tá com as inscrições abertas. O nosso curso de receitas mineiras é um passo a passo completo pra vocês saírem do absoluto zero e se tornarem expertos na área da culinária mineira. Vocês vão aprender a preparar doces típicos pratos salgados típicos, biscoitos típicos. Então é um curso bem completo pra quem tem o desejo de se aprofundar na arte da culinária mineira. E nesse mês de novembro aí, o mês da Black Friday a gente tá com a melhor promoção que a gente já fez pra quem quiser participar do nosso curso de receitas mineiras. Eu vou deixar o link do nosso curso no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E pra conseguir esse super desconto especial vocês vão clicar aí no link do vídeo ele vai redirecionar vocês pra página do nosso curso e lá vocês vão conversar com um dos nossos atendentes lá através do chat e vão falar com um atendente que vocês gostariam de ganhar o desconto especial da Black Friday. Então ele no momento lá vai conceder um desconto bem especial pra vocês pra vocês fazerem parte aí do nosso curso de receitas mineiras. Moçada, então já se passaram aqui os quatro minutos e agora a gente pode parar de mexer aqui o nosso leite. Vocês reparem que ele vai continuar fervendo mas agora não tem o perigo dele derramar mais. E vocês podem tá pensando aí, né? Eu falei que ia ser um doce aqui bem diferente do convencional, um doce bem antigo e até agora o que vocês viram aqui foi o preparo de um doce de leite. Então a gente vai passar pra nossa bancada agora pra gente fazer a parte desse doce que vai ser o diferencial. Então aqui pessoal eu separei 300 gramas de queijo minas meia cura ralado e eu vou fazer aqui tipo uma massa pra gente colocar lá no nosso doce de leite. Pra fazer essa massa aqui eu vou acrescentar um copo americano de polvilho doce e vamos dar uma misturada nesses dois ingredientes aqui. Depois vocês deixem aí nos comentários se vocês já tinham visto algo parecido com esse doce. Talvez algumas pessoas aí possam até falar que se pareça um pouco com ameixa mas na minha concepção aqui ele é bem diferente. Então a gente misturou aqui o polvilho e o queijo minas meia cura e agora nós vamos acrescentar ovos até isso aqui ficar uma massa homogênea que a gente consiga fazer algumas bolinhas. Então aqui eu separei dois ovos a princípio mas não tem uma quantidade certa. Essa quantidade de ovo vai depender muito do ponto do queijo que vocês estão utilizando aqui na receita. Então a gente vai acrescentando aqui aos poucos e misturando até a gente ver que chegou no ponto de uma massa homogênea. Vou começar misturando aqui com uma colher e daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa. Já vou colocar aqui o segundo ovo porque a nossa massa ainda está seca mas depois desse segundo ovo aqui a gente já vai começar a mexer com a mão para a gente sentir a massa. É importante esse processo da gente mexer com a mão que é só através dele que a gente vai conseguir identificar aqui o ponto correto da nossa mistura. E é provável que esses dois ovos aqui já sejam suficientes se não for suficiente talvez a gente acrescente aqui mais uma gema alguma coisa do tipo mas acredito que um ovo inteiro vai ser muito. Nossa massa aqui chegou no ponto olha para o pessoal ver aqui ela fica quebradiça mas quando a gente pega aqui um punhadinho a gente consegue enrolar ela na mão. E aqui não precisa ficar tão certinho assim porque essas bolinhas não vão ficar inteiras a gente vai quebrar elas depois. Então aqui os dois ovos foram a quantidade suficiente aqui para a nossa massa se fosse dois ovos grandes aqui teria passado do ponto a nossa massa. Então o ideal é vocês colocarem aí um ovo e depois vocês misturem com a mão para sentir a massa e se verem que ainda não chegou nesse ponto aqui vocês coloquem o segundo. Eu vou enrolar toda a nossa massa em formato de bolinhas para a gente juntar no nosso leite que está fervendo. Então pessoal, terminei de enrolar aqui as nossas bolinhas e agora a gente vai passar para o fogão a lenha para a gente colocar essas bolinhas cozinharem no nosso leite. Então com o auxílio da minha colher aqui eu vou colocando as bolinhas para cozinhar aqui no nosso leite. Isso aqui vocês vão ver pessoal que o resultado final é muito bacana. Isso aqui é aquele típico doce de vó mesmo. Isso aqui como eu disse é um doce que veio passando de gerações. Minha mãe dizia que eles chamavam esse doce de doce de ovo mas tem muito mais coisa aqui do que apenas o ovo. Então talvez a gente possa até chamar de doce da vovó mesmo. Então coloquei as bolinhas aqui no tacho junto com o nosso leite e agora a gente vai deixá-las cozinhando aqui por uns 10 minutinhos. Pessoal, então as minhas bolinhas ficaram cozinhando aqui por uns 12 minutos mais ou menos e agora a gente vai partir elas aqui. Então eu vou pegar aqui um prato e vou pegando as bolinhas colocando nesse prato partindo e voltando elas aqui para o tacho. Então eu vou partir cada bolinha aqui uns 4 a 5 pedaços e vou voltar ali para o nosso tacho. E aí depois o nosso doce vai ficar com esses pedacinhos que a gente partiu aqui no meio. Fica bem bacana para a gente comer. então aqui ó peguei duas bolinhas e parti nesses tamanhos aqui. Vou pegar mais duas e a gente vai fazer esse processo com todas as nossas bolinhas. talvez vocês até possam perguntar aí pode deixar as bolinhas inteiras? A gente tem o costume aqui de partir elas se vocês quiserem deixar inteiras até pode só que eu acho que é mais ruim para a gente consumir. a gente já partindo ela aqui depois ela já vai ficar no tamanho exato para a gente pegar com a colher e colocar na boca vai ficar mais fácil na hora que a gente for consumir. Pessoal então terminei de partir aqui as minhas bolinhas e vocês vão reparar aqui que quando a gente volta os pedacinhos aqui para dentro do tacho elas ainda crescem mais um pouquinho. Então aqui vai ficar de um tamanho bem bacana. e agora aqui é só a gente esperar o nosso doce dar o ponto. Moçada olha aqui que bacana está ficando o nosso doce e agora aqui como ele já está engrossando a gente tem que mexer direto até ele chegar no ponto. A gente vai tirar esse doce aqui num ponto mais pastoso para a gente comer de colher. Moçada olha aqui que bacana está o nosso doce e nesse ponto aqui para mim já está bom. eu vou descer deixar esfriar um pouquinho para a gente passar para uma vasilha aqui para vocês verem. O ponto aqui é quando vocês verem aqui que ele já engrossou bastante e que ele vai ficar pastoso para a gente comer com colher. Então vamos descer aqui o nosso tacho. Moçada então nosso doce já ficou morno aqui e agora a gente vai passar ele aqui para uma vasilha para a gente terminar aqui o preparo da nossa receita. Moçada então nosso doce ficou pronto olha aqui para vocês verem que bacana que ficou que espetáculo e o sabor desse doce pessoal é muito bom e aqui vocês podem comer ele de colher vocês tirem aqui uma colher aqui junto com um pouquinho de doce de leite e vocês podem consumir ele assim ou a gente também pode servir aqui num pratinho pratinho é até bom que cabe mais então olha aqui como fica especial esse doce e aqui pessoal o polvilho junto com o queijo com os ovos e com o leite dá um sabor todo especial para esse nosso doce ele tem um sabor bem agradável e bem característico fica com um sabor de queijo bem bacana então é um doce aí né para quem gosta de queijo então pessoal por hoje é isso espero que vocês tenham gostado lembrando aí né quem tiver interesse em se tornar um experto na culinária mineira e aprender a preparar os mais famosos e tradicionais pratos aqui de Minas Gerais o link do nosso curso está na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado não deixe de aproveitar essa super oferta que está rolando em virtude da Black Friday é só nesse mês de novembro grande abraço e até a próxima